Música Governo se deu que a decisão foi rumo com a comissão, comissário Foncac. Há foi em reunião do Conselho-Ministro, Neberhalau e a Quartane, portavoz do Governo, a Dereito Hugo da Costa de Clara, de onde o Governo se deu que a decisão ou a deliberação com o Comissário Foncac, Comissão Antikorupção, e o Parlamento Nacional se deu que o Governo atleta. A agenda de Barclos é o assunto principal do Arte Marseille, não é que o Conselho de Arreira, mas eu considero que o Governo é a companhia do Conselho-Ministro, que é o Banco da Comunicação. A Dereito Hattete, o Governo da Sia continua mantendo o candidato na rua, tamo o Parlamento Nacional, hanessam órgão soberano, ato hile candidato nebetuir Sira, sente dia que liu ato lidera CAAC. Sim, mas eu digo que o Governo é a lei e a condição para as forças políticas que representam o Parlamento Nacional, agora é o assunto que o Governo é a companhia do Jornalista, da Média Nacional, não é que o Governo apresenta listas candidatos na rua, para o Parlamento, então, hile entre rua, Timorwan, rua, agora é que o Governo é a companhia do Jornalista, merece até o cargo. Pelo contrário, o Governo foi ida de, o Governo foi ida de, nem impõe, mas o Governo considera que o Parlamento é órgão soberano, ato a presença da rua, para que ele entre na rua, e não tem mais preferência para Sira. Antes de não, o Governo da Sia propõe candidato para o Comissário CAAC, a Nessa, Sérgio Rai ou Rui Pereira, ato o Parlamento Nacional, ralo eleição, mas bem, o Partido da Oposição, a cara do Governo, ato propõe candidato, e da de, Selina Lopes, a Dere do Siménes, GMN. a Dere do Siménes,